Era um caso de urgência. Meu filho passou no vestibular e merecia um presentão, né? Fazia tempo que minha mulher criou essa TV bem grandona, né? Coloquei as contas no papel, fiz a simulação de crédito e vi que já podia comprar minha casa. Aí financiei um carro novo, só pra ele. Daí ela me pediu de aniversário e falei, tá lindo. Aí eu falei, uma alegria só. No Banco do Brasil você realiza seus sonhos agora com uma das menores taxas e até 180 dias pra começar a pagar. Banco do Brasil. É de São Paulo. É do Brasil. É todo seu. É meu! Exame.